e aí pessoal tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre minha viagem a Chapada dos Verdeiros que fica no estado de Goiás no Brasil e se você curte o vídeo não esquece de deixar o like que é muito importante o seu like e também comentar o que você está achando do vídeo bom pessoal aí é um local chamado Vale da Lua tem uma trilha muito legal trilha fácil para chegar neste lugar que parece a lua vamos dizer assim ele lembra a superfície lunar porque tem várias formações rochosas que parecem crateras e é bem interessante como essas formações rochosas foram esculpidas durante todos esses anos e além dessas formações rochosas interessantes ainda tem uns buracos que a galera pode entrar e muita gente entra para tirar foto e tal e também lugares para tomar banho então além da vista e da atmosfera lunar vamos dizer assim ainda tem uma área legal para tomar um banho e relaxar um pouco depois de uma trilha bem tranquila esse é um dos lugares talvez mais visitados na Chapada dos Verdeiros para quem não sabe a Chapada dos Verdeiros é uma grande área no estado de Goiás que pode ser visitada a partir de várias cidades como a cidade de Alto Paraíso de Goiás cidade de Cavalcante e a cidade de São Jorge que são as cidades que ficam ali na região da Chapada dos Verdeiros então eu quando fui eu me hospedei na cidade de Alto Paraíso de Goiás que é a cidade que tem a melhor infraestrutura entre as três cidades que eu citei então ela tem mais opções de acomodações e também de alimentação etc e a cidade conta com uma programação até interessante que eu vi, uma programação cultural bem legal bom, aí vem outro lugar, um lugar chamado Cascata ou Cachoeira do Lagiato que tem uma trilha também muito fácil para se chegar até lá são apenas, acredito que 600 ou 800 metros, não lembro uma trilha muito tranquila, sem muitos obstáculos pela frente então, este lugar só pode ser acessado, só pode ser visitado durante o período de seca ou quando não estiver chovendo muito porque é muito forte e a água, a água é muito forte e também corre o risco de tromba d'água o que pode causar acidentes para os visitantes então esta é a Cachoeira do Lagiato, um lugar que a gente encontrou praticamente vazio não tinha ninguém, porque pouco visitado, também não era fim de semana então, acabamos ficando aí com a Cachoeira particular praticamente inclusive, né, estou falando nós no sentido plural porque eu acabei fazendo amizades aí durante a viagem o pessoal que eu conheci e a gente acabou fazendo vários rolês durante a viagem então, aí é um pouquinho do visual da estrada entre a cidade de Alto Paraíso de Goiás e São Jorge então, é um lugar muito legal para ver o Porto de Sol esse aí que a gente estava, um lugar chamado Jardim de Maitreya que tem essas plantinhas aí, essas flores bonitinhas aí e o visual do Porto de Sol é muito legal a partir daí e aí, alguns lugares que muitos chamam pelas montanhas aí bom, e aí é o Parque Chapada dos Veadeiros a área de preservação ambiental mantida aí bem guardada, bem preservada e o Porto de Sol, muito bom bom, então, no dia seguinte eu fui para o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros que ele tem essas opções de trilhas uma trilha tem cerca de 10km, outra tem um pouco mais acho que 11, 12 e uma mais light 800 metros e tem uma mais longa que são 23km que é a formação, quer dizer que é a trilha mais longa que você tem que acampar dentro do parque porque ela é muito longa, não dá para ir apenas em um dia então muita gente acaba acampando dentro do parque para fazer essa trilha de 23km bom, então aí, é um mapinha, vamos dizer assim, com as trilhas eu acabei escolhendo a trilha amarela, que ela tem cerca de 10km e ela tem também um grau de dificuldade médio, moderada tem muitas pedras pelo caminho, tem alguns altos e baixos aí algumas subidas e descidas e não é para todo mundo pessoas com dificuldade de movimento não é recomendado que faça essa trilha mas é difícil tem uma trilha muito mais fácil que a trilha de 800 metros que é a trilha mais recomendada para o público que tem dificuldade de locomoção bom, então o visual desse lugar é incrível tem várias cachoeiras e também umas corredeiras lugares muito bons para tomar banho a água estava um pouco fria mas o dia estava quente também então foi bem refrescante tomar banho aí nestas águas então o lugar é muito visitado tem muita gente quando a gente foi nesse dia fazer essa trilha então a galera não gosta muito de ir para aí muitos são moradores também do estado que acabam tendo desconto para a entrada do parque então essa é a cachoeira de saltos ela tem cerca de 80 metros de altura então aí estava bem cheio a galera curtindo bastante o dia estava um dia quente e um banho de frio depois de uma trilha longa é bem recompensador porque a gente demorou um pouquinho para chegar aí nessa cachoeira e também a gente viu vários animais né foi muito legal ver os animais silvestres aí na trilha tinha cobras também tinha as borboletas que a gente viu bom então essa parte aí é uma parte que tem as corredeiras que é outro outro banho vamos dizer assim da trilha que a gente pode chegar lá e tomar um banho bem legal bom aí aí a gente está vindo de cima uma trilha de nível moderado né a gente continua aí a trilha acho que por mais alguns quilômetros aí tinha esse mirante para apreciar a vista bom então é o banho é sempre recompensador como eu falei e aí a galera tomando banho nessa parte do rio aqui tem várias é piscinas vamos dizer assim que formam né piscinas bem algumas bem rasinhas aí que dá até para as crianças curtirem e o dia aí eu acredito que era umas 3 horas da tarde bom e aí a trilha já para voltar para voltar para é a entrada do parque né o início e interessante é que a trilha amarela quem quisesse poderia ir ou voltar de van o parque possui uma van e eles oferecem também serviço bom aí já é outro lugar chamado louquinhas que é tem uma trilha de apenas aí são duas trilhas que eles têm né cada uma tem cerca de um quilômetro e o percurso total dentro do parque entre as trilhas e tal dá cerca de três quilômetros porque tem uma trilha que liga as duas trilhas então dá para fazer as duas trilhas aí tranquilamente e é um lugar com uma infraestrutura é uma trilha extremamente fácil de se fazer não tem nenhuma dificuldade nem parte da trilha é toda em index de madeira então foi bem fácil chegar até os lugares que são os poços vários poços que são formados aí ao longo desse rio então formando essas piscinas aí que dá para tomar banho alguns tem uma profundidade até um pouquinho grande né um que alguns deles são muito rasos mas tem uns que são bons para tomar banho alguns desses aí que não tem ninguém praticamente não são os mais é os menores vamos dizer assim e tem uns que formam uma cachoeirazinha né como esse daí que a vazão da água está bem baixa porque não está em período de chuva mas quando está em período de chuva a água fica mais forte mais volume de água então aí outro lugar então são vários poços que dá para tomar banho esse aí um deles não lembro o nome agora mas tem uma galera aí curtindo o dia que inclusive foi um feriado então estava bem cheio aí o local esse daí não tinha muita gente né porque parece que a água não estava estava muito fria aí mas tem uns que a água é menos fria então estava bem ocupado eu acho que foi isso daí que tem algumas pessoas tomando banho alguns só observavam né porque a água não era quentinha é uma água gelada ou fria então muita gente prefere não tomar banho apenas fazer a trilha então esse daí é um lugar muito procurado porque é tem trilhas fáceis na maioria do percurso em deck de madeira então ideal para crianças e idosos e pessoas com capacidade de mobilidade reduzida então é acredito que essa trilha aí foi uma das mais fáceis né acho que é uma das mais fáceis do do local né da chapada do dia deles é um lugar que enfim todos os lugares são pagos praticamente todas as cachoeiras algumas algumas são a maioria são lugares privados em fazendas ou propriedades como esse daí louquinhas que é uma propriedade privada então eles cobram r$50 para entrar nesta área neste complexo que outros custam uns cinquenta quarenta ou trinta e cinco alguns custam até r$70 tem um que tem três cachoeiras é que eu encaminhei ainda que não deu tempo e custa R$70 para ver as três cachoeiras e as islas águas dizem que são muito mais frias do que aí bom então é isso aí pessoal espero que vocês tenham curtido se curtiu deixa o like e comenta até a próxima tchau 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 tchau